Lote número 2, a Mitsubishi Lancer 2.0, ano e modelo 2013, lancer 2013, lote número 2, por enquanto eu tenho oferta de 23 mil reais, incrementamento de 500 e 500 reais, lote 2, 23 mil reais, a Mitsubishi Lancer, ano e modelo 13, 23 por enquanto oferta online, 23 mil reais, então Dona e Man, 23 oferta nesse lancer, lote 2, por enquanto lance condicional, 23 eu tenho, 23 mil reais, oferta online, Dona e 2, vou acolher como lance condicional, lote 2, 23 aguardo, e 23 mil reais, acolher como lance condicional, oferta online, lote número 13, uma Tiguan 2.0 TSE, modelo 1415, Tiguan 2015, lote número 3, eu tenho 43 mil reais nessa Tiguan, lote número 3, 43 mil, incremento de mil e mil reais, 43 mil, oferta online, Tiguan, ano e modelo 1415, 43 mil reais, eu vou vender, lote 3, 43 eu tenho, 43 mil reais, Dona e Man, 43 oferta online, Tiguan 2015, 44 mil, 44 mil oferta também online, lote 3, 44 mil reais, Dona e Man, 44 e 5 agora, 45 eu tenho, 45 mil reais, Matiguan, ano e modelo 1415, lote 3, 45 mil reais, Dona e Man, 45 mil, 45 mil reais, Dona e Duan, 3 segundos reais, eu vou vender, 45 mil, e 45 mil reais, vendido online, lote número 4, é uma Hyundai, Hyundai, HB20, Comfort, Ani, modelo 15, lote número 4, incremento de 500, 500 reais, eu tenho 21 mil reais nessa, HB20, lote 4, 21 mil reais, por enquanto, oferta, lote 4, 21 mil reais, e meio também, 21 mil, é uma Hyundai, HB20, 1.6, Ani, modelo 15, 22 mil, oferta traditória, lá na esquerda, 22 mil, 22 mil, oferta online, 22 mil, lote número 4, é uma Hyundai, HB20, 2015, 23 mil, 23 mil, oferta de Brasília, lote número 4, 23 mil, então, Dona e Man, 23 mil, 23 mil, HB20, Ani, modelo 15, 23 mil, oferta online, 23 mil, 24 mil, 24 mil, eu vou vender, 24 mil, HB20, 2015, lote 4, 24 mil, então, Dona e Man, 24 mil, repito, eu vou vender, lote 4, 24 mil, 2 e 2, 3 segundos reais, lote número 4, e 24 mil, 25 mil, agora, 25 mil reais, eu tenho, 25 mil reais, Dona e Man, 25 mil, lote 4, eu vou vender, 25 mil, eu tenho, e meio também, 25 mil, agora, 25 mil, Torima, 25 mil, lote número 4, 25 mil, online, 25 mil, 2 e 2, 2, aguarda o segundo sinai, e 25 mil, e 500 reais, vendido online. Segui a extra-mação do Rio, lote número 11, é Saar de Davidson, Ani, modelo 19, moto Ali Davidson 2019, incremento de 500 reais, lote número 11, eu tenho, 40 mil reais, Saar de Davidson, lote número 11, 40 mil reais, então, Dona e Man, 40 mil, Arne Davidson, Ani, modelo 19, oferta online, 40 mil reais, eu tenho, Dona e Man, 40 mil, também, oferta condicional, e meio, oferta editório no corredor, 40 mil, oferta na pateia, lote número 11, 40 mil, condicional, Dona e Man, 40 mil, repito, oferta auditório, Arne Davidson, Ani, modelo 19, 40 e meio, 2 e 2, aguarda o regulamento condicional, oferta permanece auditório, e 40 mil e 500, oferta auditório condicional, lote número 15, uma Mercedes C240, Ani, modelo 2000, 2001, veículo blindado, regularização da blindagem, e é por conta do comprador, lote número 15, Mercedes C240, Ani, modelo 2000, 2001, eu tenho, oferta de, incremento de 500, de 200 e 200, lote número 15, 14 mil reais, nessa Mercedes blindada, lote número 15, 14 mil reais, então, Dona e Man, 14 mil, eu tenho, uma Mercedes blindada, Ani, modelo 2001, 2000, 2001, 14 mil reais, Dona e Man, 14 mil, por conta da pateia, condicional, 14 mil reais, 2 e 2, aguardam, 3 segundos sinais, 14 mil, permanece a oferta, e 14 mil reais, acolhe o acumulamento condicional, online. lote 57, 11 e 1, 2007, em Leilão, 10 mil e 800 reais, oferta, online, quem dá mais, 10 e 8, eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 10 e 800, eu tenho, oferta online, 11 mil, 11 mil reais, oferta auditório, quem dá mais, quem dá mais, 11 mil, eu tenho, oferta e 200, online, 11 e 2, eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 11 e 2, eu tenho, vou vender, 2 e 1, 11, 2 e 4, 11 e 4, eu tenho, oferta e 6, online, 11 e 600, eu tenho, vou vender, 2 e 1, 11, 6, eu tenho, 8 e 8, online, 11 e 8, 12 mil, 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 12 mil E se não mais eu vou vender Dole duas e doze mil e seiscentos reais É venda online Lote 103, tá na tela Landais, Sonata, onze e doze em leilão Olha que beleza É a nave em leilão O incremento é de quinhentos e quinhentos Tem oferta online 33 mil e quatro 34 e quinhentos, 35 mil 35 eu tenho E quinhentos 36, 36 e quinhentos eu tenho 37 mil 37 eu tenho Oferta auditória por enquanto Tem ainda mais 37 mil reais eu tenho E quinhentos, 37 e quinhentos, 38 38 mil 38 eu tenho Oferta auditória por enquanto Não mais, 38 e quinhentos 38 e quinhentos eu tenho Oferta auditória por enquanto Não mais, 38 e quinhentos eu tenho Oferta, oferta auditória por enquanto Não mais, 39 mil 39 eu tenho Oferta auditória por enquanto 39 mil e quinhentos eu tenho Oferta auditória por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 39 mil e quinhentos reais É venda Veículos de sinistro Lote 125 É uma Mercedes C 180 18 e 19 É sinistro É pequena monta Recuperado e roube O engramento É de dois mil e dois mil Eu tenho oferta online Cento e dois eu tenho Oferta online por enquanto Quem dá mais Cento e dois mil reais eu tenho Oferta online por enquanto Cento e quatro online Cento e quatro eu tenho Oferta online por enquanto Não mais Cento e quatro mil e seis eu tenho Cento e seis eu tenho online Quem dá mais cento e seis mil Cento e seis eu tenho Oferta online por enquanto E oito Cento e oito eu tenho Oferta online por enquanto Não mais Cento e oito eu tenho E se não mais eu vou vender Cento e oito mil eu tenho Vou vender Dole uma Cento e oito mil reais eu tenho Oferta online por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas É cento e oito mil reais E se não mais É venda Lote número 241 Olha aí, aí sim, hein? É, Mercedes-Benz GLA21515, olha que filé, tá na passarela Veículo blindado, lembrando os senhores, a portaria 94 para os veículos blindados É bonita a GLA, tá aí? Mercedes GLA200FF1515, o incremento é de mil e mil Eu tenho uma oferta online, 59 mil reais, eu tenho online uma oferta de renda mais, 60 mil 60, 60, 60, eu tenho uma oferta de renda, 60 mil, 60 mil reais, eu tenho 60 e quem ainda mais? E 1, 62, eu tenho 62 e 3, 63, eu tenho 63 e quem ainda mais? 63 mil reais, a oferta comigo, Bladenga, 63, eu tenho de pé e 4 no meio, 65 na primeira 65 mil, eu tenho 65, a oferta de quem ainda mais? 65 mil reais, eu tenho 65 mil GLA1515, e 6, 66 voltou, 66 é de pé, 66 eu tenho 66, é blindada, filé é bonita GLA200, 66 mil reais, eu tenho de pé e quem ainda mais? 66 eu tenho por enquanto 66, 66 eu tenho mesmo 66 eu tenho autorizado e vou vender, toda uma? 66 e 7, 67 é na primeira e vou vender, toda uma? 67 mil reais, 67 mil reais, eu tenho na primeira oferta por enquanto, 67 eu tenho China mais, eu vou vender, toda duas e 67 mil reais, comigo na primeira, é venda 67 mil, parabéns, excelente compra, viu? Parabéns lote número 277, tá na tela? Capitivo Esporte, AWD 2008, 2008, tá na tela, Capitivo, incremento também, é de 500 e 500 reais, eu tenho uma oferta online, 15 mil e 500 reais, eu tenho online a oferta e quem ainda mais? 16 mil, 16 e 500, 17 mil, 17 mil, tem 500 voltou, 17 e 500, eu tenho quem ainda mais? 17 e 500 por enquanto é oferta, Capitivo Esporte, AWD 2008, 2008, essa é a boa, AWD, 17 e 500 eu tenho pra até oferta, 18 mil, 18 e 18 eu tenho pra até oferta por enquanto, 18, 18 mil reais, eu tenho 18 e quem ainda mais? 18 mil reais, eu tenho 18 de oferta, 18 mil reais por enquanto é condicional, toda uma? 18 mil reais, eu tenho 18 e oferta na plateia, e se ninguém mais, tô pegando condicional, dole duas e de 500 online, 18 e 500 eu tenho online de São Bernardo, 18 e 500 eu tenho online muito perto, por enquanto é condicional, dole uma? 18 e 500, 19 mil, 19 mil eu tenho na plateia, 19 eu tenho pra até oferta por enquanto, 19, 19 mil reais pra plateia, por enquanto é condicional, dole uma? 19 mil reais eu tenho pra até oferta por enquanto, invoca ali como lance, condicional, dole duas e 19 mil reais, comigo plateia, na copo, vender mesa? Autorizada, venda e vou vender, dole uma? 19 mil reais, eu tenho pra até oferta por enquanto, 19 mil, e se ninguém mais, eu vou vender, dole duas e 19 mil reais, comigo plateia, é venda, lá na coluna, lote número 281, tá na tela? É uma Hilux SW4, 4x2, SR10, 10, está aí? Está na tela, o incremento é de 500 e 500, sai SW4, 10, 10, está sem as chaves, é um detalhe, 43 mil reais eu tenho de Palmitinho, Rio Grande do Sul, oferta 43, eu tenho online, oferta por enquanto, 43 mil, 43 eu tenho online, 43 oferta online, por enquanto na SW4, e 500, 43 e 500 eu tenho de Ferraz de Vasconcelos, 43 e 500 é online, 43 e 4, 44 mil também online, voltou com o Palmitinho do Rio Grande do Sul, é o Binho, mandando oferta, 44 mil eu tenho online, oferta por enquanto, e quem dá mais? E 500, 44 e 500 eu tenho plateia, 44 e 500 comigo, vou até oferta, 44 e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, 44 mil e 500 eu tenho mesa, 44 e 500 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, autorizada a venda, 44 e 500 eu tenho plateia, oferta por enquanto, e se ninguém mais, eu vou vender, e 5 online, 45 mil online eu tenho, e 500 voltou, 45 e 500 eu tenho plateia, e vou vender, dou-lhe uma, 45 e 500 comigo, plateia, oferta por enquanto na Railux, e se ninguém mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e 45 mil e 500 reais comigo, plateia, é venda, na primeira. Maybe I could waste my time on you, never mind all our worries.